Neste final de semana, economize muito mais comprando nos supermercados Jaú Serve. Queijo mussarela vinilac a cada cem gramas, dois e setenta e oito. Aproveite as ofertas Jaú Serve válidas até treze de fevereiro. Compre também pelo site jauserve ponto com ponto BR. Acorda Ribeirão, vamos ouvir que o Bom Dia Clube vai fazer você sorrir. Acorda! Acorda Ribeirão, vamos ouvir Bom dia, bom dia! Que o Bom Dia Clube vai fazer você feliz. É a sua manhã. Estou chegando gente! Ah, que maravilha, Teninho por aqui. Bom dia Clube. Naquele alto astral. Bom dia Ribeirão. Tá na Clube, tá legal. Bom dia! Acorda Ribeirão, vamos ouvir que o Bom Dia Clube vai fazer você sorrir. Acorda! Acorda Ribeirão, vamos ouvir que o Bom Dia Clube vai fazer você feliz. Feliz demais, com muita música boa, muita informação, bate-papo a sua participação. Alô, alô. Aqui na Clube. É Bom Dia Clube, naquele alto astral. Tá na Clube. Tá legal! Acorda Ribeirão, vamos ouvir. Acorda! Bom dia, Bom Dia Clube, vai fazer você sorrir. Acorda Ribeirão, vamos ouvir. Tá na Clube. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá na Clube, tá legal! Clube no ar com você, Clube no ar com você, Clube no ar com você, Olá, minha gente, bom dia pra você, sete horas, três minutos. Um ótimo domingo, dia treze de fevereiro, dois mil e vinte e dois. Essa é a ZYD, oitocentos e doze, Clube 100.5, emissora do sistema Clube de Comunicação em Ribeirão Preto, São Paulo. A mais potente com duzentos e cinquenta mil atos é a macro região, ligada em tempo real. Bom dia, Clube. Bom dia! Tá tudo bem com você? Tudo certinho? Ah, que dia gostoso, maravilhoso. Domingão, tá um solzinho, um clima gostoso lá fora, né? Pra começar o dia. Bom final de semana, Ana, pra você. Bom final de semana, né? Domingão ainda. Beijo especial pra você que tá ligadinho aqui na Clube. Bom, 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 bom dia. Tem deninha por aqui até meio dia no seu Domingão. E você participando, claro. Já pega o WhatsApp aí, já manda pra gente o seu alô. Três, nove, três, um, cinco. Mil, nosso WhatsApp Clube. Manda aquele bom dia, bem caprichado, bem gostoso. Já, já eu começo com os signos do dia. Já, já. Nessa casa tem...